Seiro, sua casa tem grades Liberdade é olhar as estrelas da sua laje Cozinha industrial, querem a nossa carne Um prato de classe Essa faca cega se você endurece a carne Dê os seus pedaços, vai tirar sua liberdade Junte todos eles, dê ouvido a sua maldade Não é muito fácil, mas a consciência arde Azeite salgado é o preço da saudade Seiro, sua casa tem grades Liberdade é olhar as estrelas da sua laje Cozinha industrial, querem a nossa carne Um prato de classe Essa faca cega se você endurece a carne Seiro, sua casa tem grades Liberdade é olhar as estrelas da sua laje Cozinha industrial, querem a nossa carne Um prato de classe Essa faca cega se você endurece a carne Seiro, sua casa tem grades Liberdade é olhar as estrelas da sua laje Sentimentos fortes, nunca pule dessa laje Use esse tempero, lembre da sua bondade Já te machucaram, nunca pega a sua vibe Seiro, sua casa tem grades Liberdade é olhar as estrelas da sua laje Cozinha industrial, querem a nossa carne Um prato de classe Essa faca cega se você endurece a carne Seiro, sua casa tem grades Liberdade é olhar as estrelas da sua laje Cozinha industrial, querem a nossa carne Um prato de classe Essa faca cega se você endurece a carne Seiro, sua casa tem grades Tchau, tchau. Tchau, tchau.